Como a baixa autoestima bloqueia você e isso pode afetar a sua vida como um todo A importância de ter uma autoestima saudável não deve ser ignorada Isso não é uma frescura, isso não é futilidade Isso é uma causa do meu coração que eu vou te mostrar hoje Quando a sua autoestima é baixa ela te impede de alcançar muitos sonhos e objetivos e marcos significativos na sua vida Ter uma autoestima ela pode abrir portas para os seus relacionamentos, para a sua capacidade de atingir objetivos e para a sua felicidade como um todo Mas antes deixa eu me apresentar para você Se você é nova aqui meu nome é Yasmin Lopes e eu empodero o relacionamento interior de mulheres Seja muito bem vindo a esse canal Então sem mais delongas o que está faltando na sua autoestima para ela ser baixa assim no jeito que ela está sendo Quando você pensa em como a sua autoestima afeta a sua vida é muito importante você conhecer todas as maneiras que podem fazer essa autoavaliação negativa né Que está bloqueando a sua felicidade interior Aqui vão apenas algumas das coisas que vão faltar Quando a sua autoestima é baixa Se você gosta desse assunto já comenta aqui embaixo para mim saber e vamos comentar sobre isso hoje no dia de hoje Então em relação aos seus relacionamentos saudáveis A baixa autoestima ela pode te impedir de ter relacionamentos saudáveis e bem sucedidos Por que? Você não se sente bem com você mesma e não consegue amar quem você é Então pode ser difícil acreditar que outras pessoas possam amar você também Quando você tem baixa autoestima Quando você tem baixa autoestima muitas vezes isso pode fazer com que você esconda partes de você mesma Aquelas partes que fazem você se sentir vergonha de você mostrar suas falhas, suas vulnerabilidades Coisas que te façam realmente se sentir vulnerável E isso pode fazer com que você se distancie de outras pessoas e impedir conexão com outras pessoas sabe Quando você esconde seu verdadeiro eu assim os outros nunca vão te conhecer Eles nunca vão saber a sua essência, a parte que está lá dentro que só você sabe qual é Além disso quando você sempre esconde partes de você mesma e percebe que as pessoas não conhecem a verdade de fato Quem é você lá dentro Isso pode fazer você se sentir pior ainda Quando você tem uma autoestima baixa você se sente indigna Você acha que você não merece, que você não é merecedora de relacionamentos saudáveis a longo prazo Com outras pessoas Quando você tem uma baixa autoestima você pode se sentir indigna, não merecedora Não capaz de ter um relacionamento incrível, amor, felicidade E isso te impede de manter um relacionamento saudável a longo prazo com outra pessoa Quando você não se ama você também pode se sentir insegura Que pode te levar a ficar muito carente, muito possessiva Que pode, enfim, acabar distanciando algum possível relacionamento que você possa ter Tem um vídeo que eu falo sobre a técnica do jardim Eu vou colocar ele aqui abaixo Que é uma técnica que eu uso nos meus relacionamentos E eu acho que pode fazer muito sentido na sua vida Enfim, um outro ponto é a realização de objetivos Você realizar sonhos, você viver os seus sonhos Quando você tem uma baixa autoestima você geralmente se compara a outras pessoas Isso é um sintoma muito latente em pessoas com baixa autoestima E aí, qual é o grande problema da comparação? O grande problema da comparação é que quando isso acontece Você pode começar a buscar metas, sonhos, fazer coisas que não são verdadeiramente O que é importante pra você Você vira uma Maria e vai com as outras, assim E o pior, você nem percebe que você tá fazendo isso Você vai fazendo coisas só porque todo mundo tá fazendo E você acha que você tem que fazer isso também Mas não, estou aqui para te alertar disso e te lembrar desse canal sobre isso Enfim, a baixa autoestima também pode fazer com que você questione as suas escolhas e intenções de vida Olhando mais pra fora, olhando mais pro outro, pra grama mais verde do vizinho do que aqui pra dentro E às vezes essas vozes também ficam te falando que você não é digna, que você não é merecedora Que você não vai conseguir, que o jardim do outro é sempre mais bonito Isso é muito perigoso pro seu relacionamento interior e pro seu dia a dia também Isso é pesado, sabe? Enfim, eu não quero isso pra sua vida Quando você não sente que você é confiante e você tem habilidades É mais provável que você desista de tentar enfrentar obstáculos, desafios Porque você mesmo acha que você não vai conseguir E você também não assume riscos maiores Porque você acha que você nem vai conseguir E sem riscos maiores, sem recompensas maiores, sem sonhos maiores realizados Entende? Como se você estivesse com medo da chuva e deixasse de sair de casa e você não vê o arco-íris Autoconfiança Autoconfiança funciona como um ciclo É como se fosse um looping Então a sua autoestima contribui pra isso A sua baixa autoestima leva você a questionar os seus valores, as suas habilidades E isso diminui a sua autoconfiança Você não realizando mais coisas Você ficando naquele mesmo ciclo de Eu não consigo, eu não posso Aquilo continua se repetindo, se repetindo, se repetindo E é como uma avalanche de neve Ela começa pequenininha lá em cima Ela vai descendo, vai descendo, vai descendo Quando chega lá e mais pra baixo Ela tá uma grande... Uma grande... Uma grande... Como é que chama isso? Uma grande bola de neve É isso Então a sua autoconfiança Ela é assim também Então cuide bem dela Cuide bem dela Porque menos autoestima Menos confiança Menos confiança Menos riscos que você corre na vida Menos riscos de uma vida na média Uma vida mediana E se isso não for a sua vida dos sonhos Isso não vai te fazer bem ao longo prazo Entende? Então cuidado Cuidado Baixa autoestima leva a dúvidas A crenças limitantes Faz você pensar ao longo da sua vida inteira Que você não é capaz E isso ao longo da vida Significa que você não está se incentivando a ter sucesso A sua autoestima é fundamento da sua confiança E sem isso você pode se sentir um peixe Dentro de um poste de maionese Porque aquilo não é a vida que você quer viver Você se sente travada Porque a sua autoestima A sua autoconfiança Elas te impedem de botar todo o seu potencial para fora A sua baixa autoestima também afeta o seu bem estar emocional Seu relacionamento com você mesma é crucial Para o seu relacionamento com o mundo E para tudo que você conquista durante a sua vida E aí com a baixa autoestima Você geralmente tem conversas negativas constantes Que podem te impedir de emocionalmente estar equilibrado e saudável Aqueles diálogos internos destrutivos Aquelas conversinhas Seu baixo valor próprio Seu valor de si mesma Influencia na sua satisfação Na sua confiança E isso pode impedir de você procurar ajuda quando você realmente precisa E também na sua capacidade de superar coisas que podem vir acontecendo com você Situações que te deixam mal, que te deixam triste Que enfim acontecem na vida Porque a vida é isso A vida é viva E isso acontece Isso faz parte do processo A baixa autoestima diminui Seus sentimentos de propósito Que te forçam a se questionar A pensar sobre a sua própria existência A esse auto julgamento negativo Que influencia a maneira como você percebe que você se enxerga Que você enxerga o mundo Contribuindo para uma saúde emocionalmente não boa, não saudável Você vai ter muitos aspectos da sua vida difíceis de alcançar Quando a sua autoestima estiver baixa Portanto, se proteja e reforça a sua autoestima Isso deve ser uma prioridade constante Se você deseja desbloquear a sua vida E viver a vida como você deseja A sua vida dos sonhos Trabalhar a sua autoestima é o primeiro passo Eu tenho vários vídeos aqui no canal Que falam sobre isso Então, vou deixar alguns no box de informações Aqui embaixo no final Tá bom? Para você poder conferir esse tema top Muito obrigada Para você que ficou aqui comigo até agora Neste canal Se você gostou desse vídeo Já dá um like aqui embaixo Se inscreve no canal Clica no sininho Badala esse sininho aí também Porque quando você badala o sininho Você diz para o YouTube Que você quer assistir meu próximo vídeo Então, se você gostou desse Badala o sininho aí Para a gente poder estar junto Se você ainda não me segue no Instagram Me siga no Instagram Lá todos os dias eu dou dicas Às vezes alguns presentinhos Que eu crio especificamente para vocês Então, não perde Meu Instagram é Arrobaeaislopes Eu vou deixar ele aqui embaixo também Para você poder ir lá e me seguir Para a gente estar mais pertinho Mais conectado E você receber conteúdos diários lá também Tá bom? E não se esqueça O melhor ainda está por vir Então, tenha esperança Beijo, beijo! Tchau! 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 Tchau!